Bom, então a gente falou sobre maneiras, sobre a questão, quais são as vantagens, mas o que você pode ensinar no celular? O que você pode ensinar? Então a primeira coisa que você pode ensinar no celular são conceitos de construção. Então quando eu falo de conceito de construção, não é você ensinar a construção em si, porque a construção você precisa realmente de uma ferramenta ali, de um recurso maior. Mas você pode utilizar o celular para ensinar conceitos de construção que são importantes na hora de você construir um robô. Porque sem esses conceitos, você não vai conseguir construir um robô firme, resistente e com uma performance boa, tanto na competição ou em sala de aula. Então esses conceitos são a base, a base da mecânica para você construir um bom robô. Então que conceitos são esses? O primeiro conceito que você pode ensinar através do celular é centro de massa. Então centro de massa é um conceito muito importante de mecânica, que você pode utilizar o celular para ensinar sobre ele. Eu vou falar mais para frente sobre qual plataforma você pode utilizar para ensinar sobre esse conceito. O próximo conceito também muito útil e muito importante em mecânica que você pode ensinar pelo celular é um conceito meio parecido com centro de massa, que é o centro de gravidade. Então tem uma leve diferença entre centro de massa e centro de gravidade, mas você pode ensinar esses dois conceitos no celular também. E o terceiro aspecto que você pode ensinar sobre construção no celular é o torque. Então o torque é um conceito muito importante. Eu já falei sobre outras plataformas que você pode utilizar para ensinar torque. Então, por exemplo, no caso do computador, eu falei do Algodoo em outras lives que eu fiz aqui no YouTube. Então é muito importante para você que não viu as outras lives que eu fiz, veja essas lives, porque eu trouxe vários insights, várias dicas e muito do que eu estou falando aqui eu também já comecei a citar, comecei a dar uma leve introdução nas lives anteriores. Então essas lives estão gravadas, você pode acompanhar, mas deixa essa live aqui acabar para você ver os vídeos que estão ali no meu canal no YouTube, beleza? Então o conceito de construção, os principais que eu coloquei aqui são esses. Ceno de massa, ceno de gravidade, torque, mas você pode pensar em vários outros conceitos muito importantes de construção que você pode utilizar para explicar. Esses aqui são os mais comuns, que pelo menos uma das plataformas que eu vou citar aqui são conceitos que estão na cara ali na plataforma e é muito fácil de você relacionar, mas talvez você consiga até pensar em outros conceitos que eu mesmo não pensei nesse momento. Então, outra coisa que você pode ensinar no celular é conceitos de programação. Então, um conceito muito importante de programação é lateralidade, então a questão de você entender sobre a esquerda e a direita, você saber exatamente o que é a esquerda, exatamente o que é a direita, você ter um certo controle, uma certa noção espacial ao seu redor. Então, lateralidade é um conceito muito importante que costuma ser trabalhado mais para idades pequenas, como por exemplo, de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos costuma ser a faixa etária, em que normalmente esse conceito, as crianças ainda não têm muito desenvolvido, e aí você utilizar o celular para ensinar esse conceito é muito útil. E uma das plataformas que eu vou falar aqui, aqui nessa live, é muito boa para você ensinar sobre lateralidade. No caso, duas delas são muito boas, duas delas são muito boas para você ensinar sobre lateralidade. Outro conceito também muito importante que você pode utilizar o celular para ensinar é o conceito de condição. Então, condição de você, olha, se tal coisa acontecer, o robô vai fazer aquilo ou aquilo. Se não acontecer, vai fazer aquilo ou outro. Então, condição também é um conceito muito importante que você pode utilizar o celular, pode utilizar os aplicativos do celular para ensinar. Outro conceito também importante é a questão de variável. Opa. Variável. Variável também é muito útil para você aprender sobre programação, você pode utilizar o celular para aprender sobre esse espectro também. Um outro aspecto também que eu não citei aqui, mas que você também pode utilizar o celular para ensinar é função. Função também que é uma técnica muito importante de programação. Seja programação escrita, seja programação em bloco, todas elas entram numa questão de função. Então, você pode utilizar o celular para ensinar sobre esses conceitos de maneira simples e divertida. E o último aspecto que você pode utilizar, pode ensinar sobre a programação em si, é o próprio pensamento lógico e crítico. De você pensar em passos, de maneira lógica e estratégica, analítica em si. Então, a programação entra muito nessa questão analítica, estratégica de, olha, o que eu vou fazer, quais são os passos que eu vou fazer um após o outro. Então, você pensar um passo de cada vez para alcançar o seu objetivo, que é fazer com que um robô chegue até um local ou entre outros aspectos, dependendo do aplicativo que você for utilizar para ensinar a robótica. Então, pensamento lógico e crítico é muito útil. Então, vamos lá, recapitulando, ah não, recapitulando não, vamos mais para o próximo conceito. Próximo conceito também importante, que você pode ensinar pelo celular, é estratégia. Então, pode ser conceito de estratégia, não é necessariamente estratégia. Mas como assim estratégia? Um jogo, ele entra em vários aspectos, como por exemplo, questão de fase, para você passar de fase. Então, uma questão que você pode utilizar o celular para ensinar, é como que você pode passar dessa fase. Então, isso faz com que o jovem, a criança, ela tenha que pensar e raciocinar sobre como é que ela pode superar aquele desafio, superar aquela fase. Então, o conceito de estratégia, como é que você pode superar aquele obstáculo que está te impedindo de passar de fase. Outro aspecto que você pode utilizar, outro conceito, no caso, de estratégia, que o celular pode ser útil para ensinar, é como que você pode gastar menos blocos de promoção. Então, uma das plataformas que eu vou falar aqui, duas no caso, duas plataformas no celular, aplicativas do celular, que eu vou falar aqui, elas entram em questão de blocos de promoção. Então, você pode começar a raciocinar com o seu aluno, como é que ele pode utilizar menos blocos para fazer aquela mesma coisa que ele fez. Então, a promoção, um aspecto muito interessante dela, e que eu acho muito divertido da promoção, é que não existe uma maneira única para você concluir alguma coisa. Existem dezenas, centenas, milhares de alternativas para você fazer a mesma coisa, alcançar o mesmo objetivo. Então, se eu quero que o meu robô vá do ponto A ao ponto B, eu posso utilizar de diferentes maneiras. Eu posso fazer um marco, posso andar reto, posso andar na má diagonal, tenho várias alternativas para fazer aquele mesmo objetivo, que é ir do ponto A ao ponto B. Mas existem maneiras para você chegar de um ponto para outro, que você gasta menos recursos, que você gasta menos tempo. Então, isso você pode começar a trabalhar com seus alunos, para que eles comecem a pensar em maneiras para otimizar a sua promoção, otimizar o seu raciocínio. Outro aspecto, outro conceito estratégico que você pode aplicar, que eu até meio que já dei um spoiler, é como é que você pode otimizar a sua promoção. Como é que você pode fazer com que ela gaste menos blocos, como é que você pode fazer com que ela seja mais eficiente, seja cada vez mais inteligente, e por assim vai. Outro conceito estratégico também é como vencer esse adversário. Então, um dos aplicativos que eu vou falar aqui nessa live, entra em uma questão de disputa direta contra o adversário. Então, você pode aprender com que ela seja estratégica, como é que você pode vencer aquele adversário. E para você vencer o adversário, você tem que começar a pensar tanto nos prós, nos prós do seu adversário, como também nos contras do seu adversário. E não só os prós e contras do adversário que você foi enfrentar, mas também os seus próprios prós e contras. Porque uma questão de estratégia, que por exemplo a gente vê muito em competições de sumô, é que para todo robô, para toda estratégia que você monta de um robô, existe maneira... Caramba. Então, para toda estratégia de um robô, existe uma contra estratégia para vencer aquilo. Então, dificilmente você vai criar uma estratégia, estou falando, por exemplo, do caso de uma competição de sumô, dificilmente você vai criar um robô ou uma estratégia em si que vença qualquer outra. Então, nenhuma ideia é imbatível. Então, uma das plataformas que eu vou falar aqui nessa live, vai ter esse embate direto contra o adversário e você vai ter que pensar em alternativas para vencer aquele adversário e superar esse desafio. Então, esses são aspectos que você pode trabalhar no celular, como se diz que você pode praticar no celular. Então, vamos lá.